Você está no meu carro e vai jogar Não é isso? Não me dá Não me dá Não é que eu estou fazendo Você está com a cabeça Você está com a cabeça Não me dá Eu não vou jogar Eu não vou jogar o que é que você está com os bairros? O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? Como é que você está fazendo? Não caí! Agora está muito bem! Oi. Svada, kôte, fico café. Fico café com um afano. Não, essa é a sensação. Dovolene? Dovolene, cara? Não é dovoleno. Fico café, sva-daca. Fico. Estou a tonelha? Estirar.